Olha aí pessoal, mais uma obra demarcada Estou aí já acompanhando a saída da obra Aqui a gente vai fazer uma construção metálica Então o pessoal vai fazer a instalação dos inserts Toda a base, aqui é um depósito de combustível, na verdade Vai ter uns tanques de combustível A gente vai fazer a cobertura aqui, tipo um posto de gasolina Para abastecimento dos caminhões aqui da empresa E eu vou mostrando aí desde o começo O processo aí, né, da evolução da obra O pessoal já fez a demarcação Agora o pessoal vai começar a fazer já a furação aí das estacas Em seguida os blocos E nós posteriormente entramos aí montando a parte metálica Bora lá!